Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dê Não vai não! Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode encontrar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim É pra ouvir, toma, não! Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração 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 Eu vou ficar guardado no seu coração